Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Muito obrigado pela presença de todos. Tá aquele frio, mas vocês não deixaram de vir, certo? Agradecendo a rapaziada do ABC aí, que sempre tá com a gente. Meu mano Felipe. Rapaziada de um dia aí também, que não deixa. Fala, toda segunda-feira tá por aqui. Agradecendo a todos vocês. E os MCs aqui que estão dando de presente essa oportunidade que vocês estão mais perto dos seus rios, certo? Muito obrigado, Ombrinho. Muito obrigado, Daniel do Parque, que eu sou fã pra caramba. MK Charada, MC Jack, a gatona do funk aqui. E vamos que vamos, né mano? Vamos que vamos. Muito bem, é o seguinte. Esse cara que vai cantar agora é parceiro nosso já há muitos anos. Fazia um tempão que a gente não se encontrava. E vocês, talvez de repente vocês conhecem a música nova. Mas tem várias músicas dele, antigas, sucesso pra caramba. E várias músicas dele, sucesso em outras vozes. Que vocês vão saber daqui a pouquinho. Por isso eu vou chamar pra cantar e chegar e já abrir com chave de ônibus diretamente do Rio de Janeiro. MC Ombrinho. Vamos que vamos, moleque. Em da noite. Cadê o grito das solteiras aí presentes? Em da noite. MC Ombrinho. E aí segurança, tá bom de açúcar? Cadê o grito das solteiras? Torcida do Timão. Aí rapaziada. Levanta a mão pro alto aí. Vamos cantar, moleque. Cadê o grito das solteiras? Tá ligado? Tá bom de açúcar? Vai pegar, vai pegar. Caraca. E aí, bombom. Daquele jeito, moleque. Ao vivo. Ela ficam doidona quando toma o nego. Elas ficam chapada quando toma o nego. Ou fica solta e brazada querendo mais um pouquinho. Quando faz o efeito, aponta pra sua amiga. Que quando tá doidona, tá chapada, começa a tirar a roupa. Ela gira. Ela gira. Ela gira. Ela gira. Tá ligado? Vem. Oi. 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 Vem. Vem. Ela fica um doidona quando toma o nego assim. Na bandeira tem coiote. É assim, ó. Ela gira. 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 Robô, tá doidona. Tá chapada. Cadê a torcida do timão aí, presente? Quem ama vale funk, dá um brito aí, por favor. Quem fecha com a roda de... Quem fecha aí com o encontro dos MCs, levanta a mão pro alto. Rapaziada aí, presente. Vou tirar o chapéu pra todos os MCs aqui presentes, tá ligado? É o mesmo prazer estar aqui. E aí, câmera? Sabe por que eu pergunto se tá bom de açúcar? Por que a suca é a união? E a união tá aqui na Nitronite, poxa. Elas ficam doidona quando toma o nego. Elas ficam chapada quando toma o nego. Vou ficar solta, embrassada, querendo mais um pouquinho. Quando faz o efeito, cheio de tensão em cima de mim. Ela xira, ela xira, ela xira, ela xira, roupa, ela xira, ela xira, ela xira, ela xira. A roupa tá doidona, tá chapada. E aí, Patrick? E aí, Piu Piu? E aí, Paquito? Tá ligado? Ó, ó. Elas ficam doidona quando toma o nego. Gostaria que todo mundo batesse na palma da mão pra Jesus. Quem não bater na palma da mão pra Jesus vai morrer amanhã, hein? E aí, Bombom? Vou fazer uma pergunta pra você. Já que você tá brilhantando logo no começo dessa nossa festa. Como que vamos? A galera me perguntou, adoidado, lá no Facebook e no Instagram. Por que seu apelido é MC Ombrinho? MC Ombrinho, por que todos os ritmos que vocês escutam aí do Ombrinho, foi eu que lancei, tá ligado? Sou cantor e compositor de muitas músicas aí que vocês escutam. E o Ombrinho pegou, né? MC Ombrinho. Tá certo. Ó, eu quero fazer só mais uma perguntinha nesse momento. Além de saber por que MC Ombrinho. É verdade que você foi jogador de futebol, mano? Ah, eu sou jogador de futebol profissional. E me entreguei pra música, tá ligado? Me entreguei pra música porque futebol é fogo. Fala aí pra galera, onde você chegou a treinar? Joguei lá no Vasco, só não cheguei lá no Megão. Pô, que legal, hein, meu? Tudo nosso. Ombrinho, vou fazer o seguinte, daqui a pouco você canta aquela que você fez com o Menor do Chapa, que estourou pra caramba. Várias outras músicas, seu sucesso com a galera. Você faz pra gente daqui a pouquinho? Com certeza. Então demorou. Bate palma aí, galera, pro MC Ombrinho. Poxa vida, hein? Quem tiver uma pergunta pra fazer pro MC Ombrinho, já prepara. A hora que eu chamar, levanta a mão e a gente vai até vocês pra fazer a pergunta pra ele, que já já nós vamos explorar o cara ao máximo. Firmeza? É isso aí, bombom, maior satisfação mesmo. É isso aí, bombom, maior satisfação mesmo.